O dólar disparou hoje para R$5,18 e provavelmente vai continuar subindo, talvez quando você estiver vendo esse vídeo já esteja mais alto. E isso nos volta a uma pergunta que foi feita durante a eleição do Lula, no ato da eleição dele. Quer dizer, várias perguntas foram feitas naquele momento, mas não interessa agora. Uma delas, economicamente, é... Nós vamos ter populismo, gastos e responsabilidade e festa, e depois vai ter uma conta. Essa conta vai vir de alguma forma, na forma de uma crise econômica, a gente não sabe exatamente como. Mas vai ter um período de aoê e um período de ressaca. Quando que o período de ressaca começa? E nós podemos muito bem estar agora no começo da conta. Um terço do governo do Lula passou e a festa, possivelmente, acabou. O que pra começo de conversa é muito mais cedo do que eu imaginava. Eu achei que eles conseguiriam ter algum populismo por dois anos, talvez durante o ano eleitoral ainda, mas não. E você já tem indícios disso do ano passado, a dificuldade de implementar o PAC, várias dificuldades de os ministérios gastarem pra fazer populismo e tudo mais. O Lula até manifestou que ele estava descontente com isso, queria que os caras gastassem mais. Mas agora a alta do dólar reflete essa instabilidade, essa insegurança, essa falta de estrutura da economia brasileira. Porque a gente não é um país atrativo pra investimentos, a gente não é um país estável juridicamente, politicamente, nada. Mas quando você tem juros baixos no mundo, ou quando você não tem algum evento difícil acontecendo, você pode fingir. Se você é corno, você pode fingir que você não é até o dia que você chega em casa e descobre, e vê. E você tem que confrontar isso. O exemplo só me veio agora, ok? Sempre que eu faço um exemplo desse, alguém pergunta assim, nossa, Rafael, tá tudo bem. Tá, ok. Respirou. Qual que foi o evento agora que revelou isso tudo? Justamente o Irã fazer o ataque contra Israel. Isso causou um desconcertamento pelos mercados por aí, preocupações com a alta do preço de petróleo, preocupações com como os bancos centrais vão responder a isso, se eles vão cortar juros, se não, como é que isso pode afetar relações entre vários países, como é que isso pode afetar relações comerciais, mas como é que, uau, inclusive agora tem de tarde, na segunda-feira, tem essa notícia de que Israel vai revidar, então você não sabe. No momento em que isso aconteceu, o Bitcoin caiu, porque o que poderia cair, cairia, a gente já recuperou basicamente toda a queda até agora, mas muita gente aproveitou pra dizer, olha só, o Bitcoin não presta pra nada, é, morreu, sim, pode ter certeza, o Bitcoin morreu e está enterrado, tanto que se você quiser ajuda pra investir em Bitcoin, pra entender como operar nisso, se você quiser relatórios com sinais de quando você pode comprar ou vender, um parceiro aqui no canal é a Blockchains, que é a nossa abertura, que eles têm lá vários cursos te ensinando sobre isso, e inclusive relatórios diários com sinais de compra e venda de o que você pode fazer, e o link deles vai estar ali na descrição pra você, se você estiver interessado nisso, custa R$150 por mês o pacote mais completo deles, o que se você tem, sei lá, R$5.000, R$10.000 de Bitcoin, já vale a pena se você opera com alguma frequência, tipo uma vez por mês, assim, só pra tentar otimizar. Mas, enfim, Bitcoin caiu com isso, várias coisas se mexeram, e quando você tem esse tipo de crise, a tendência é capital fugir de lugares incertos pra lugares certos. O mundo inteiro é cheio de incerteza, mas existem lugares que são mais seguros. Então, nesses momentos, é normal as pessoas venderem países em desenvolvimento e comprar dólar, título de dívida americano, ouro, esse tipo de coisa que você olha e fala, cara, ó, pode até cair um pouquinho, mas se isso aqui cai pra caramba é porque o mundo acabou, e daí, entendeu? A gente investe na economia americana, por quê? Porque se ela capotar, o mundo civilizado acabou. Então, qual o problema que interessa a partir daqui, sabe? E aí você tem uma pergunta, quem vai se ferrar mais? Esse é o momento na mesa de pôquer do, baixa as cartas então? Baixa as cartas, todo mundo apostou, todo mundo botou dinheiro, todo mundo olhou pro outro, falou, riu, baixa as cartas. E agora nós vamos ver isso. E várias moedas em desenvolvimento pelo mundo caíram, e o real ganhou. O real foi a moeda que mais caiu. Se você tem o gráfico na tela pra você agora, de todas as quedas de moedas, e isso foi um pouco mais de 1%, o que não é uma queda severíssima, que a gente acostumou com ver essas movimentações de 10 e 20 centavos e já se... Uau! Mas isso é das pessoas que não lembram de quando o dólar era 2, 3, 4 reais. Agora que é 5% a porcentagem de 10 centavos ou 20 centavos representativa no primeiro dígito é muito menor. Mas ainda assim, mesmo que esse 1% talvez pode chegar a 2, 3, hoje ou amanhã não seja uma coisa assim o fim do mundo, e a proporção entre ele e os outros países desenvolvidos revela que nós somos a mão mais fraca do mundo. Nós somos o país que menos tem carta. Nós somos o país menos atrativo. E isso é o começo dessa conta do governo Lula. Por que isso acontece? Exemplos simples. Hoje outra notícia que também estava circulando sobre o déficit sobre os orçamentos do Brasil. Porque quando foi passado o novo arcabouço fiscal, ou quando a Dati na verdade tomou posse, ele estava falando, olha, nós vamos ter um pequeno déficit agora em 2023, nós vamos ter um zero em 2024. Superávit 25, 26 vai ter o superávit um pouco maior. E ajustamos as contas com esse novo arcabouço, vai tudo dar certo, piriri pororo. O que aconteceu? 230 bilhões de reais de déficit em 2023. A meta de déficit zero em 2024 já foi abandonada, já vai para déficits. A meta hoje, oficial de 2025, de superávit, já foi abandonada, começa-se a conversar de déficit. E em 2026, que é um ano eleitoral presidencial, não existe uma alma sã na Terra que acha que isso vai ser um superávit. Não tem como alguém com três neurônios operacionais que não estejam completamente cheirados em alguma droga revolucionária que faz o crack parecer alguma coisa como um bolo de chocolate. A não ser que você esteja ingerindo alguma coisa dessas, não tem como acreditar que você vai ter um superávit no ano eleitoral presidencial onde o Lula vai tentar se reeleger ou eleger o seu sucessor. Vai ser populismo a rodo. E as consequências disso são, já que vai ter mais dívida, vamos lá, existe um estoque de crédito no Brasil. Ele pode ser tomado pelo governo ou pelo setor privado. Já que vai ter mais dívida, o estoque de dinheiro para ser emprestado ficando mesmo, o preço dele vai subir. Juros subiram. Juros no Brasil do título de 10 anos subiram em torno de 1% ao longo desse ano. O que para um título de 10 anos é muito significativo. Então o nosso custo de dívida sobe. Só que se o custo de dívida sobe e já começa a ficar pouco crio que você vai pagar a sua dívida, você começa a ter um processo explosivo. Como é que você quebra? É muito simples. Primeiro muito devagar e depois muito rápido. Não que a frase seja minha, é do Oscar Wilde, mas... Isso aqui também é exemplificado por uma outra situação que está acontecendo agora, que é recentemente foram anunciados cortes de 4 bilhões de reais em educação e saúde. E agora também foi anunciado que vai ter reajuste zero para os servidores federais. Tanto que isso provocou várias greves em institutos federais, em universidades, pelo Brasil. Claro, isso também tem a ver com o fato que é no eleitoral. E a galera esquerdista entra em greve para mobilizar lideranças, para ajudar a eleger seus vereadores, etc, etc. Faz parte do rito deles. Agora, de fato, a galera está muito preocupada, muito revoltada com a ideia de reajuste zero. Eles já estão tomando reajustes inflacionários para baixo há muito tempo e não vai ter agora. Então, chegou a um nível em que eles estão fazendo cortes em saúde, educação, etc. O que, aliás, é uma lição de Estado muito educativa para a galera que fez o L pelo amor, pela educação, pela ciência. Os rolês do Lula vão continuar. Os rolês dos ministros vão continuar. A Lagosta vai continuar os salários dos deputados, os juízes, vai continuar os penduricalhos de todos os juízes. Vão continuar. Essa galera, provavelmente, inclusive, vai se dar aumento. Afinal de contas, quando que o Congresso vai negar um aumento ao judiciário? Agora, você que se preocupa com o professor, você que se preocupa com o enfermeiro, com o médico que atende no SUS, bom, eles não vão receber reajustes. A tabela SUS está defasada há muito tempo e vai ser assim e acabou. Sim. Porque a função do Estado não é provar esses serviços, não é ajudar a população. É ajudar uma casta pequena de políticos a ganhar muito dinheiro, comprar os votos com o populismo de uma outra galera para eles acharem que é ok e roubar o resto. Essa é a função. Então, agora você está tendo isso exposto, mas, voltando, você está tendo esses cortes em saúde e educação que vão levar a esses colapsos de serviços públicos. Então, a população que votou pelo amor, pela educação, pela saúde, uau, vai não receber isso, vai receber cortes e greves e não vai ter acesso a esses serviços, vai ter uma economia estagnada, o governo está gastando cada vez mais e subindo impostos cada vez mais, e o crédito privado disponível na economia vai reduzindo conforme o déficit do governo sobe e o custo dessa dívida sobe e engole o crédito privado restante. Começamos esse processo. A alta do dólar agora, a alta dos juros da dívida do Brasil agora reflete isso. E você pode até se perguntar, mas no meio disso, mas como é que o PIB está crescendo? Pois bem, o PIB não tem a ver com isso. O PIB é gasto privado, gasto público, investimento e o saldo da balança comercial. Então ele não leva em conta qual é o déficit, ele não leva em conta esses tipos de coisas, ele não leva em conta o dólar. Indiretamente na balança comercial, sim. Mas se o gasto público sobe, então o déficit sobe, o PIB cresce. É aquela coisa, se você ganha 10 mil reais e todo mês você toma 10 mil reais de empréstimo, a sua renda temporária é 20 mil reais. Você está duas vezes mais rico? Não. Mas se você medir a sua riqueza pelo seu gasto, você ficou mais rico. E aí você entende o problema da estatística que é o PIB. Não que ela esteja errada, ou seja, de uma enganação, etc. É só você entender o que ela é. Ela não é o quanto o país ficou mais rico. Ela é o gasto. Inclusive dentro do investimento, ele só conta o que foi investido. Então se você investir 10 bilhões de reais do setor privado em geração de emprego em indústrias e tudo mais, respondendo a incentivos de mercado, não a subsídios do governo, não a um grupinho amigo do governo e tudo mais, um Mike Batista, uma Jota Vez da Vida, mas só uma indústria comum. Isso é igual a se você investir 10 bilhões de reais em um trem bala superfaturado que nunca ficou pronto. São 10 bilhões de reais. Pro PIB é a mesma coisa. Pro PIB é a mesma coisa se uma senhora gasta mil reais com remédios porque ela tem alguns mensais, né? Porque ela tem alguma doença que exige esses remédios. Ou se taxa mil reais dela e isso vai pra comprar lagosta pra um juiz. Pro PIB é mil reais. Pro PIB é mil reais. Não interessa. É igual. E aí você começa a entender o problema disso. Então, sim, você pode crescer o PIB com gasto estatal nesse meio termo, que é o que tá acontecendo. Agora, quando você olha investimento no Brasil, que é o que vai pagar essa festa, você tem um problema. A estatística... Essa notícia é um pouquinho antiga, já tem um mês. Mas só nos primeiros dois meses e pouquinho de 2024, já foi retirado metade do que foi investido no Brasil em 2023. 2023 já foi uma queda de 17%. Tem outra notícia também sobre isso. 2023 já foi uma queda de investimento direto no Brasil em 17%. Agora, do que entrou em 2023, metade já saiu. Isso tá um mês atrasado. Provavelmente já saiu mais. Então, não só você tem um grupo de... Uma quantidade X de crédito disponível que tá sendo cada vez mais engolida pelo Estado através de déficits, o que gera menos crédito pro setor privado. Essa massa está caindo porque a galera tá tirando dinheiro do Brasil. Por isso que o dólar está subindo. O Brasil não é atrativo a investimentos, porque ele não é fisicamente responsável. Porque está regredindo no combate à corrupção. Porque o Estado está sendo Estado. Porque o Estado está servindo a uma elite política do Lula. Não só do Lula, do PT, de socialistas, mas a elite política no geral. Os juízes, os funças que conseguem os seus aumentos e tudo mais. Na verdade, você tá num negócio de autofagia tão grande que até os funças estão começando a se ferrar com isso aqui já. E aí, obviamente, eles vão ser sacrificados e vão aprender o que é a realidade da coisa. Enfim. Vai demorar pra isso aqui virar uma Argentina. Vamos lá. E Edson empolgou demais quando ele falou que isso aqui virava Venezuela em um ano. Ou sei, alguma coisinha. Empolgou. A gente ainda tem o real aí. A gente ainda tem a meta de inflação. A gente ainda tem várias coisas. A gente ainda tem a proibição de imprimir dinheiro. Coisas que vão impedir uma argentinização da economia brasileira. Agora, daqui pra frente, não tem muito mais o que fazer. É só pra trás. O governo não responde a isso? Não. O que ele responde é tentando fazer populismos com gracinhas. Uma notícia também que saiu semana passada, que eu acho que não merece um vídeo per se, talvez, mas não seria tão interessante em si, mas aqui eu acho que encaixa bem, é que o governo quer que as pessoas comprem mais imóveis. Porque vai crescer a economia, porque construção, porque gera bastante emprego, não sei o que, especialmente pra pessoa simples, que é construção civil e tudo mais. Não tem um problema, né? Porque tem que tomar o crédito. Então, eu vou fazer o seguinte, vamos reduzir o compulsório de depósitos dos bancos, que é pra liberar mais crédito. O que acontece? Quando um banco tem um depósito, ele tem que manter uma porcentagem disso no banco central, ele tem que manter certas porcentagens disso, obviamente menores que 100%, como garantias dos seus depósitos. E, em cima disso, ele pode emprestar. Se você reduz a garantia, você pode tirar isso, colocar no banco, isso é multiplicado em cima da garantia, você consegue colocar mais crédito. Esses compulsórios são pra garantir a segurança do sistema. E aí você tem toda a teoria austríaca de que, na verdade, isso não deveria existir. E a resposta do Fernando Urich é isso, que, na verdade, o problema é o descasamento de quando você deposita e quando você saca. Se você tivesse os depósitos travados a prazo, isso é, você não pode sacar a qualquer momento, você não teria as corridas bancárias. Você consegue fechar o fluxo ao longo do tempo. Não é o que nós temos hoje. O ponto é, você está reduzindo a segurança do sistema bancário brasileiro. Que, vamos combinar, ainda assim tem grandes reservas, a gente não tem o risco de corridas de bancos, um colapso aqui em cima. Calma. Agora, você vai ter uma expansão da base monetária. Você, pra tentar encontrar novo crédito para imóveis, pras pessoas comprarem mais imóveis, etc., você vai ter uma expansão da base monetária, porque agora você tem mais dinheiro em circulação que vai estar disponível a crédito. Agora, a qualidade de crédito das pessoas melhorou? As pessoas não têm acesso a crédito porque elas estão penduradas no Serasa, porque elas têm baixa renda, porque elas não conseguem dar propriedades de garantia, porque elas não têm uma nota de crédito boa. Essas pessoas vão continuar não tendo isso. Quem vai ter acesso a esse crédito é quem já pode chegar no banco e tirar um crédito para comprar quatro imóveis que estão na planta e não sei o quê, para investir, para depois usar o aluguel para pagar alguma coisa assim, agora vai poder comprar cinco. Isso não vai chegar nas pessoas mais simples. Isso não vai alcançar as pessoas mais pobres do Brasil. E esse aumento da base monetária também vai gerar uma inflação, primeiro, generalizada, mas especialmente no setor de imóveis, porque você tem o mesmo estoque de imóveis. Talvez você tenha até um pouco mais, porque agora você tem dinheiro, mas o ponto é, você poderia ter mais construção de várias outras formas, não necessariamente a coisa vai encaixar, mas agora você tem muito mais, você terá, não necessariamente muito mais, porque a gente não sabe exatamente quais são as porcentagens aqui, pode ser que você ache uma coisa até suave, comparado à grande massa, mas você vai ter uma maior facilidade disso, e isso vai tender a colocar uma pressão nos imóveis para subir. A não ser que isso seja compensado do outro lado, com mais construção respondendo a isso, o que não necessariamente, você tem um problema de encarecimento de imóveis. Então, não só as pessoas mais simples não vão acessar esse crédito, elas vão também ver imóveis do mercado mais caros, e isso pode refletir nos aluguéis. Não necessariamente. Mas pode refletir nos aluguéis. Um exemplo simples, e já foram patrocinadores do canal, não são mais, na verdade eles nem sabem o que eu ia usar como exemplo aqui, mas você tem a Urbi.me, que é uma empresa que eles tentaram, que eles tentaram não, eles conseguiram, simplificar o investimento em imóveis, então o que eles fazem é, ah, precisa erguer 10 milhões de reais para construir vários imóveis aqui e tudo mais, então vamos separar em cotas de milão e você pode investir. Eles estão pagando 20% ao ano. se eles estão, se eles têm esse juro público, esse é o mercado que dá um retorno. Então por que as pessoas não estão investindo nisso? Pode ser falta de informação, pode ser, ok, alguma simetria de informação, mas no geral é, as pessoas não têm dinheiro para investir nisso. Porra, 20% ao ano, bicho. Sabe? E vamos pensar para estrangeiros. Se você olhar os mercados internacionais, o que você está conseguindo em coisas com esse nível de segurança, então não me compara com ações, compara com títulos de empresas um pouco mais arrojadas, ok? Não coloca um título, notar a zona aqui, ok? Coloca um, talvez A, não um AA, AAA, talvez uma A, alguma coisa assim, não está pagando isso. Então por que esse investimento não vem para o Brasil? Porque você tem todos os riscos de investimento, porque você tem o risco de câmbio, porque você tem o risco político, você tem o risco de corrupção, porque você tem várias incertezas e atrizes no meio do caminho, porque você tem várias barreiras e dificuldades de investir, que é o problema do Brasil. Esse é o problema de verdade do Brasil. O governo está fazendo alguma coisa sobre isso? Não. Eles podiam fazer regularização fundiária, eles podiam fazer simplificação no processo de construir de todas as regulações de você conseguir usar o varaz. Claro que é uma coisa municipal de se implementar. Mas você poderia fazer algum programa para simplificar isso para as prefeituras, ajudar elas? Não. Você poderia fazer coisas para simplificar o investimento? Inclusive, quando a URB começou a fazer isso, era um negócio até meio seguro juridicamente. Hoje é muito mais sólido, mas no começo, vários anos atrás, antes da pandemia mesmo, era um negócio meio de estar entrando no entendimento que vamos ver e tal. Demorou muito tempo para isso ser resolvido, que era uma coisa que, convenhamos, trivial. E o governo não age para resolver isso, porque não é um governo que está indo atrás de investimentos, não é um governo que está indo atrás de capital, não é um governo que está tentando fazer negócio, é um governo que está tentando fazer populismo, dívida, apoiar a ditadura, gastar o monte, e é isso. Não que isso seja novidade para vocês, vocês já sabiam disso, mas isso aqui vai ser muito educativo para as pessoas que acharam que esse tipo de fórmula daria certo, que acharam que nesse tipo de desenvolvimentismo, se fosse tentado, seria, pau, agora eu ia funcionar. Por quê? Porque vocês não lembram do PAC. O PAC começou lá em 2007. Ele começou a estar errado em 2014, há 10 anos atrás. Quem tem 18, 20 anos hoje está voltando? Tem 20 anos hoje, tinha 10 anos lá atrás. Estavam comendo terra, nem sabe. Você tem, às vezes, os caras de 20 anos hoje comendo terra. Você tem, às vezes, quase 50 anos comendo terra, mas isso é outra discussão. O ponto é, as pessoas não têm essa memória. A memória da crise de 2015 e 2016 já está sendo esquecida. E aí muita gente cai nesse conta de novo, ou acha, ou não acompanha, e cai na história de novo. Mas muito mais rápido do que foi no PAC, lá atrás, muito mais rápido do que foi na Dilma, a conta pelo jeito que está começando a vir. Talvez porque agora os mercados estão mais frágeis, estão mais voláteis. Talvez agora porque o mercado entendeu. Talvez porque agora tem mais gente percebendo o que está acontecendo. Talvez porque agora você tem mais saídas, não só como o Bitcoin, você tem saídas como investir no estrangeiro de várias formas diferentes. A gente na SET tem ajudado muito isso. As pessoas estão começando a entender que investir no exterior, essas coisas assim, não são coisa de milionário. Você tem várias empresas, inclusive, ajudando a intermediar isso também. Mas são coisas que são acessíveis para o varejo de quem quer investir. E você tem um investidor externo agora com muito mais informação do Brasil. E daí os caras olham e falam, cara, você tem a Argentina indo fazer reunião com Elon Musk falando que o empreendedor que engenha emprego é a solução do país. Você tem o Lula indo lá lamber o Irã. É uma decisão simples, gente. É uma decisão extremamente simples de entender onde que o seu dinheiro está muito mais seguro. Não temos nenhum sinal que essa tendência vai se inverter. Não sei se isso vai impactar nas eleições de 2024, mas o Lula está com um grave problema para o 2026. Então eles não conseguiram censurar redes sociais e pelo jeito o negócio de economia começou a azedar. Por esse vídeo é esse. Tchau, tchau.